Paulo, uma notícia boa para o Ministério da Fazenda, inclusive nesse sentido aí de arrecadação, é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, derrubou a suspensão de julgamento do STJ e abriu caminho para o governo conseguir arrecadar quase 90 bilhões de reais. André Mendonça tinha suspendido a eficácia do julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre uma regra de incentivos fiscais em relação ao ICMS. Essa mudança de entendimento do ministro do STF veio dois dias depois de uma reunião que ele teve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa reunião aconteceu na terça-feira e eu me lembro bem que o próprio ministro, Paula Fernando Haddad, disse que iria explicar para o ministro do STF, André Mendonça, todas as situações envolvendo a necessidade de ter esse julgamento favorável para o governo, que seria uma forma de arrecadar mais dinheiro.